Para nós as feiras são um momento essencial do processo de criação de uma coleção, é o fechar de um ciclo de trabalho que nos permite ter uma resposta muito rápida com o cliente e um feedback muito rápido do cliente. Por isso a nossa primeira ação foi de facto voltar às feiras à medida que elas foram aparecendo. As feiras são para nós um meio muito importante de estar com o cliente, lhe mostrar os nossos produtos, discutir de que forma é que podemos fazer, mesmo a parte do private labor. Para além disso também trabalhamos mais o B2C em que nós apostamos nas nossas estratégias de marketing digital, melhoramos o site, as fotografias, numa de também durante a Covid e após o Covid conseguir chegar mais ao consumidor final. Procurámos também agentes que nos representem nos vários mercados. Estamos presentes em marketplaces, que foi por algum tempo o nosso único canal de vendas porque a nossa loja também foi forçada a ser fechada. e aproveitámos para estruturar mais e melhor a equipa para que quando as coisas abrissem estarmos preparados para as necessidades do mercado. A estratégica que é compreender quais são os mercados que se encaixam bem com cada tipo de empresa. Eu dou um exemplo, gostaria muito de trabalhar com o Japão e já fizemos as nossas tentativas, mas os resultados são sempre parcos. Para nós conseguirmos aumentar a presença no Japão, temos de ter mais continuidade lá. Mas mesmo cá na Europa haver continuidade nas ações que fazemos, haver consistência, não haver intermitência. Uma comunicação contínua com os clientes, com os clientes já efetivados, que há relação de alguns meses ou de alguns anos, mas também uma relação não tão insistente, mas com os prováveis clientes que um dia virão. É muito importante saber com que país é que estamos a trabalhar. Todos os países são diferentes, as cidades são diferentes e nós devemos ter a compreensão e o respeito cultural por cada país diferente que estamos a trabalhar. Nós temos nos últimos anos, o CENIT com o projeto 100% Mal da Portugal, tem vindo a crescer o número de empresas e marcas a feiras ao digital. Nós tentamos sempre ter um equilíbrio entre o que é feira física e o que é o digital. O facto de termos de ter cada vez mais adesão e as empresas estarem cada vez mais a procurar-nos, demonstra que realmente estamos a fazer um bom trabalho e estamos no rumo certo. Estou muito confiante que as empresas vão aproveitar este apoio para se internacionalizarem cada vez mais, atingirem novos mercados, estamos num período exigente, mas que seguramente vamos ajudar mesmo as empresas.